Enchente e chuva pra caralho, rapaziada. E é assim que começamos o vídeo. Alô galera, aqui é o Alimão, esse é o Jota para mais um vídeo, o primeiro vídeo do ano de estádio de futebol. Bora, bora. Primeiro vídeo de jogo de estádio de futebol aqui do ano de 2022, a primeira do ano embaixo de chuva, mesmo com chuva, mesmo com enchente, viemos aqui na rua Javari para acompanhar mais um jogo aí da Copinha. Juventus e Portuguesa Santista, isso aí vem Canaã, está com o meu parceiro Luiz, aqui está ficando no pé. Não, sabe Luiz? Salve. Salve. E agora estamos indo lá, embaixo de chuva, agora é meio dia e 41, vamos chegar antes do jogo começar. E é isso aí rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos para mais uma. Chegando já nas dependências da Javari, já escuto a bateria tocando. Ali um barzinho cheio de torcedor da Juventus ali. Não teria tocando já. Aqui já é a rua Javari mesmo, né, aqui ó. Próprio, agora é só achar o com de Rodolfo Crespo, que eu acho que deve ser ali na linha para frente. É isso, ó. Agora é só ser revistado. Ser revistado. Pegar a carteirinha de vacina. Ai, tinha que trazer o comprimento de vacina, né. Você não trouxe? Não trouxe. Porra, velho. Mas... Já estamos nas dependências da Javari, rapaziada. Só esperando o meu amigo aqui baixar o aplicativo da carteirinha. Ali organizado, fazendo o somzinho ali já. Já entra ali, ó. Já é ali as entradas do conde Rodolfo Crespo. E caído uma chuva do caralho. Copa São Paulo de futebol chuva. Rapaziada, entramos aqui no estádio. Meu amigo teve que deixar o boné do Santos com a tia do Amendoim, velho. Pra não dar treta. E... Chuva do caralho, mano. Chuva do caralho. Conseguimos achar um lugarzinho aqui, mano. Foda que não tem lugar pra sentar, velho. Mas... Pelo menos achamos um lugar aqui pra ficar. E é isso. Vamos, Juve. Se eles ficam um tempo aqui, outro tempo lá. Torcida organizada da Juventus ali. Embaixo de chuva. Já vai começar o jogo, já, rapaziada. Juventus e Portuguesa Santista. Aqui na Rua Javarim. Juventus e o desafio da bola, Orlando. Começa o jogo. É assim que tá, mano. Bora, bora, bora. Uh, boa, boa, boa. Domina a chuta. Ah, velho. Domina isso, domina. Bela, bora. Bora. Tá molhando aí, ó. Do estádio, da Juventus. É que tem duas torcidas organizadas. Tem uma organizada ali que eu acho que é Moca e Moca. E tem uma outra ali que é a Ju Jovem. Tem duas organizadas aqui. Vai, 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 vai. E aí, Juiz. E aí. E aí. Tá caralho, mano. Tá caralho, mano. Tá caralho. Tá caralho. Tá caralho. E aí. Próximo buzão. Próximo buzão. Próximo buzô. Agora na inteligência do Vinícius, arremate, bateu para o gol. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Peraí mano, maluco! Uh! Uh! Bela! Bela time! O Português Santista agora com o Almenas O tamanho dessa porra aqui não tem que falar mano Olha o tamanho desse 14 mano, o cara é um armário velho Vou falar dos cara do juventude tudo pequenininho meu Sai elas te se trombar com esse cara meu voa pra trás meu Esses caras baixinhos voam pra trás com esse 14 aí Olha o cara aí, mano o armário da porra o tamanho do cara os caras do tamanho dos caras da portuguesa mas caras são o cara deve sofrer nessa porra o cara deve sofrer essa porra o nada doendo em mim essa porra Ele tem, mano, ele foi espoda, mano. Bora, bate! Bate, caralho! Bate, no gol! Ele estava impedindo, ele estava desequilibrando. Atta! Devolução de novo pro meio. Boa bola! Em profundidade, ele vai cruzar, mas tudo dá vibra ali! Olha o gol! GOOOOOOOL! Não, eu não entro. Goa, boa, boa! Goa! Vamo! Vamo, Jumentos! Vamo! 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 Vamo, Jumentos! Vamo! Vamo, Jumentos! Vamo! Vamo, caralho! Vamo virar, porra! Vamo virar, Juventos! Fora! Fora! Vamos! Vamos! Caralho! Caralho, mano! Zagueiro tirou muito mal, velho. Cabeçou no pé do atacante da Portuguesa, mano. Zagueiro foi muito mal, mano. Era pra mandar pra escanteio aquela bola, velho. Também. Também, que tirou na trave, né? Mano, era pra mandar escanteio, era pra cabecear pra fora, fazer escanteio, mano. Cê é louco. Só que o cara chutou com o pé ruim ali, mano. Porque se não, era caixa, mano. Não sabe fazer uma jogada ensaiada, filha da puta! Bora! E a temporada do passeio aéreo, passeio aéreo ali, velho. Bora, bora! Vai no gol! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Nossa, Thiago! Nossa, Thiago! Não, não! Não! Viva! 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 Final de jogo, galera. Juventus 1, Portuguesa Santista 1. Sigo sem ver a Juventus ganhar aqui no estádio, tá difícil. Tá difícil sair a Zica, mas tem mais dois jogos ainda na Copinha, quem sabe sai. Não, tem que sair, velho. Tem que sair uma hora ou outra, eu vejo a Juventus ganhar aqui. Mas achei um jogo assim... É... Bastante faltoso. Teve cartão vermelho, amarelo, bastante faltoso. Um jogo bem brigado assim, né? É... Achei que a Juventus jogou melhor no segundo... O segundo tempo jogou melhor. Criou mais chances agora. O Juventus e o Catinho... Também tá aí, Juventus. Só vem aqui. Já então, o Juventus e o Catinho, boa demais também. Pô, podia ter visto, mas boa demais. O cara é pau, mano. Tem gente que quer o game agora, caralho. É... Tá bom, né? Fazer o quê? Tem mais dois jogos, mano. Tem mais dois jogos, velho. Tem mais dois jogos, velho. Tem mais dois jogos, velho. Foi seis. Seis a zero, Bragantino. Foi seis a zero, mano. Foi, né? Seis a zero. E o Clássico Malco aí, né? E o Guadalhos ficou zero a zero, né? Jogo feio da porra, velho. Ainda bem que não fomos esse derby. Quão destaque aí nesse jogo aí? Oito. 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 Ô, Cris, dá algum destaque nesse jogo aí, mano? Algum destaque assim? Oito. 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 É, vou ficar com oito também. Oito aí. O outro, ele se dá que eu ficar perto, que era três vezes. Ó, mano. O cara era um armário, velho. Uma bicha era um armário, velho. Mano, nem... Mano, aquele maluco é de maior, certeza. Mano, nem fudendo tem menos de 18, aquilo, velho. O que será que são esses dois aí? Oito e o quatorze, mesmo. É o oito pela aça e o quatorze, mano. O tamanho, velho. Os caras da Portuguesa Santista estão muito grandes, velho. Isso é louco. Mas é isso aí, galera. Essa é a análise aí desse jogo aí. Agora vamos acompanhar CRB e Canaã. Chegando os times em campo agora, a gente tem que ir pra partida entre Canaã e CRB. O desafio tá bolando para CRB e Canaã. E na realidade máxima para a equipe do Canaã. E aí, na realidade máxima. 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 Aqui! Aqui! Que monstro! Que passe! Que passe do 18! Que passe! Nossa, mano! Jesus amado! Como a base do CRB vem forte! A base vem forte! Que bola, hein? Sobrou ali e já era! Nossa, mano! Vai! Vai! Aaaaaah! Aaaaaah! Que jogada do monstro! Que jogada do monstro! Peguei, mano! Peguei, velho! Esqueci, mano! Esqueci de monstro! Vai no contra um! E lá vem o time tocando agora pro campo de ataque, a batida de fora! Esse pegou na meia e pegou bonito! O Wendel! De repente a bola... Que jogada do monstro! Aplausos! O Wendel! O Zéquiel! Aplausos! O Zéquiel! O Zéquiel vai fazer! O Zéquiel! O Zéquiel vai fazer! O Zéquiel! O Zéquiel! Gol do Canaã, 2x0. Verecido, mano. O Canaã tá melhor no jogo mesmo. CRP chega na área o 18, o monstro. Além desse que é o derrapa no chão. Seguinte, rapaziada. O jogo tá nos 38 minutos, mas já tem os destaques aqui pra comentar sobre esse jogo. Do Canaã eu destaco 2. O 9 e o 17. São os que tão criando assim. As melhores chances são os dois que fizeram gol, inclusive. Tão criando as melhores chances, né. Tão chegando. Vou atacar o 8, vixi. O 9 e o 17 são os destaques positivos do Canaã. 9 e o 17. E do CRB eu dou destaque pra esse set. Que assim, que pelo menos ele bate falta bem. Ele conseguiu bater falta bem. Tá chegando com raça esse set do CRB. São os dois destaques. Além de destacar a lenda Ezequiel também. Camisa 18 do CRB. Final de primeiro tempo, galera. CRB 0, Canaã 2. Resultado até que inesperado, assim. Do Cedronil, das equipes, né. Mas tá um jogo até que bom. Tá um jogo da hora. Mas o Canaã merecendo. O Canaã criando mais. O CRB chega muito na área e erra. Chega ou desliza. Meu Deus, mano. O CRB no ataque e não altera o placar. O Canaã chegando. Tá finalizando certinho. Tá jogando mais. E merecendo o resultado até agora. Aproveitar esse intervalo de jogo pra filmar um pouco aqui as dependências aqui no estádio da Juventus. Aqui, ó. Duas estátuas aqui, ó. Ainda tem aqui. Está tal Pelé. Por ter feito um puta golaço aqui. Em homenagem ao Clóvis. Deve ser um técnico do Juventus. Não sei. Mas com certeza foi alguém importante no Juventus. Eu tenho certeza. Estádio bonito, mano. Todo o Grenada, pá. Aqui tem a loja aqui da Juventus. Loja aqui da Juve. Quantos cratos já passaram aqui. Vários times aqui. Não é que é um museuzinho aqui da Juventus, ó. Essa camisa é igual a minha que eu tenho. Só que eu tive que sei que tem essa faixa branca aqui. Nossa, que da hora esse boné, hein. Que céu louco, ó. Que da hora esse boné aqui. Mais outra camisa aqui, ó. Essa aqui acho que o modelo mais retrô aqui de escudo. Com esses detalhes aqui, ó. Que granada. Que céu louco, que da hora. Tem também ali em granada em cinza. Olha que bola da Juventus. Tô grana. Tô grana aqui, ó. Essa aqui não é que eu tenho? Essa é de 79,99. Passa, não é? Passa. Só tem que dar um olho. Hoje eu tô sozinho. Ele tá... Esferra Juventus. Se eu perguntei o preço das camisas, galera. E a camisa mais barata tá 69, perdão. 69. Tem camisa que eu mostrei e retratava por 89. As de jogo mesmo é muito caro, mano. 180, velho. Não compensa, mano. Não compensa. Não compensa. Compensa comprar uma assim que nem a minha. A minha tava 70. Esse aqui foi o que eu paguei na época mesmo. Aqui, ó. Um negócio aqui pra tirar foto, eu acho. E aqui... Pra comer uns salgados aqui. Comer... Aqui. Vamos ver quantos preços aqui. Os preços aqui, ó. Ali é o ginásio Juventus, ali dentro. Ali é o ginásio ali. Aqui é onde as dependências do estágio mesmo. Por onde entra e por onde sai. É tudo por aqui. Entrada aqui, ó. Aqui, ó. Tomou um pouco aqui. Jogadores treinando ali. Os jogadores. E é isso aí, rapaziada. Agora só vou voltar com o segundo tempo. Ah, não, ah, não. Ah, não. Se ele sair, eu vou ficar. Estragar. Não, não, hein. Vai estragar a graça do jogo, pô. Se tirar o... Se tirar o... Se tirar o... Pode, levanta a lenda. Levanta a lenda. Isso. Ah. Nossa. 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 Meu Deus. Peralt. 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 Achei falta também. Achei falta também. Foi falta, mano. Não, não. Mano, achei falta também. Eu给uei falta. Tá? Ah, ei. Não, vai, bara quem, vai, vai. Fiz a pose, pô. Fiz a pose, pô. Porrada, 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 porrada. Fiz a pose, pô. Fiz a pose, pô. Fiz a pose, pô. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Fiz a pose, pô. Fiz a pose, pô. Caralho. Nossa. Nossa, velho. Como? Como? Meu Deus, como? Meu Deus, velho. Jesus, mano. Se tivesse esse aqui, eu entrava. Se tivesse esse aqui, eu entrava, cara. Fiz a pose, pô. Final de jogo. Espere. Para quem trabalhar. Pega a câmera. Pô, vamos dar. Fiz a pose, galera. Final de jogo. CRB 0, cana 3. Mano, merecido. Não tem nem o que falar, mano. CRB. Depois daqueles gols perdidos ali Com trave, travessão, meu, merecido, velho Merecido, não tem nem o que falar, mano Merecido, jogou mais Teve mais destaques aí E mereceu ganhar o jogo, mano, não tenho nem muito o que falar Então tá aí, rapaziada Final do primeiro Daily Vlog Daily React aí Do ano, primeiro aí de 2022 Esse é o primeiro de vários aí Tem muito mais jogos da Copinha, amanhã mesmo Amanhã mesmo já tem outro jogo, amanhã mesmo já Estarei aí novamente aí Ou no Ibrachina Arena ou no Nicolau Eu ainda vou decidir, ainda tô pensando Qual que eu vou tá Mas é isso aí, rapaziada, deixa o like aí Se inscreve no canal, vamos que vamos Mais reacts aí Mais Daily Vlogs aí Tenha um ano inteiro aí pela frente, feliz 2022 a todos E é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui e até a próxima Fui!